E é justamente com o doutor Luiz Henrique Guzmão que a gente conversa agora para falar de alguns assuntos polêmicos, né? Que ganharam bastante repercussão nos últimos dias. A gente começa falando de uma decisão, gente, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, TJMS, que derrubou a liminar de primeira instância, que suspendeu o direito de aumentar o subsídio do prefeito, dos secretários e do vice-prefeito. Doutor Guzmão, quero agradecer a presença do senhor. Bom dia, seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a toda a sua audiência, nas diversas mídias que o grupo RCN tem. Estamos aqui à disposição para fazer os esclarecimentos com relação às dúvidas e aos mal entendidos que tem sobre isso. Pois é, e cabe ao doutor Guzmão fazer a defesa desses assuntos polêmicos, né doutor? Ontem, então, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar de primeira instância, ou seja, está valendo o projeto de lei que garantiu, que autorizou o aumento no subsídio do prefeito, secretários e vice? Isso, exatamente. O relator do agravo que foi interposto, ele acolheu o pedido de efeito suspensivo ativo, recebeu o agravo nesse efeito suspensivo, de modo que, nestas circunstâncias, a decisão de primeira instância ela está suspensa até o julgamento final do agravo, o que nós esperamos aí ter êxito, né? Ontem, inclusive, nós publicamos essa matéria no JP News e a gente viu alguns questionamentos, as pessoas dizendo outros sites aí do Estado publicaram que foi parcial essa decisão, mas não, foi derrubada a liminar como um todo, né? É, não tem como ser parcial, uma vez que o salário do prefeito, ele é o teto para todas as outras categorias. Então, ele é... o questionamento que houve, né, a ação proposta foi para impedir a aplicação, os efeitos financeiros dessa lei, em primeira instância a juíza, a doutora Aline concedeu essa liminar e o Tribunal de Justiça agora, o relator reverteu. Mas, então, os efeitos não podem ser parciais, porque os agentes públicos que recebem no teto não tem como receber além disso, então, nestas circunstâncias, eu não tenho como pagar mais do que o salário do prefeito. Então, o salário do prefeito tem que ter o reajuste previsto na lei para que possa gerar efeitos nas outras categorias. Pois é, porque algumas pessoas divulgaram que foi derrubada a liminar, mas que dá direito ao aumento para o salário dos médicos e do prefeito estava suspenso. Não, gente, conforme o doutor Guzmão explicou, o que nós escrevemos aí no JP News está correto, a liminar foi derrubada, está mantido o aumento salarial do prefeito, do vice e dos secretários e, consequentemente, dos médicos. Eu gostaria, doutor, que você explicasse para a gente um pouquinho o porquê dessa necessidade de se aumentar realmente o salário do prefeito. Muita gente questionando, ah, eu concordo que se aumenta o salário dos médicos, mas não concordo que aumente o salário do prefeito, enfim, dos secretários. Não existe outra possibilidade dos médicos continuarem ganhando o que eles têm ganho, né, que às vezes acaba ultrapassando esse valor, sem aumentar, sem reajustar o salário do prefeito, o subsídio? Não, não existe outra possibilidade, Ana. Nós estávamos aí há dois anos, na verdade, já há dois anos, os médicos pediam essa revisão, esse reajuste. O que acontece é, o artigo 3711 da Constituição fixa como teto da remuneração do município o salário do prefeito. Então, eles podem até ter valores maiores, tá, como no caso iria acontecer, ser mantida, eliminar, que a doutora Aline concedeu. Ou seja, no olerite dos médicos vem um valor maior, mas por obrigação constitucional, por lei, há uma retenção e eles acabam recebendo esses vencimentos. Então, o teto remuneratório de todos os agentes públicos do município de Tras Lagoas e de qualquer município do Brasil é o salário do prefeito, é o que está previsto na Constituição. De modo que eu não tenho como pagar mais do que isso. E o que estava acontecendo na gestão da saúde é que médicos 40 horas estavam recebendo quase a mesma coisa que os de 20 horas. Então, você tem uma distorção que você só consegue corrigir através de um reajuste no salário do prefeito. E é o que foi aplicado. Nós estamos há 10 anos, o município de Tras Lagoas está há 10 anos sem conceder reajuste para os agentes políticos. Chegou num momento em que você não consegue resolver essa problemática. Eu tinha dificuldade de fazer plantão, porque o plantão é remunerado, é uma parcela remuneratória. Se fosse indenizatória, poderia estar acima do teto, mas não é o caso. Então, ninguém quer fazer plantão mais. Os médicos estavam devolvendo os plantões porque eles não vão receber por isso. Ninguém quer trabalhar de graça. Exatamente. Então, assim, você chega num determinado momento em que há uma ruptura no serviço público por conta de uma questão remuneratória. Então, se os vereadores, se a população não entender que não adianta, você não consegue resolver o problema de gestão de saúde, e até de algumas outras categorias também, você não consegue resolver essa situação financeira sem elevar o salário do prefeito, e é o que foi feito. Exatamente. E porque, na verdade, esses médicos têm recebido esses valores, só que eles estão devolvendo para o município, né? Na verdade, eles não devolvem. É feita uma retenção na folha de pagamento. Tem uma rubrica na folha de pagamento que retém o valor acima do teto. Então, essa é a operação contábil que é feita nos olerites dos servidores que recebem acima do teto. Então, há casos em Três Lagos que isso acontece. E isso ia potencializar mais ainda. Ou seja, eu não estava prestigiando adequadamente os profissionais que desempenham seus serviços a contento. E isso já tem gerado impacto, doutor, aí na saúde? Os profissionais realmente, antes dessa decisão, porque agora eles voltam a receber esse valor que é considerado justo pelo trabalho que eles prestaram, né? Antes, eles já estavam realmente deixando aí? Já havia uma reclamação. Assim que foi implementado, eles agradeceram a solução dada. E com a decisão liminar de primeira instância, alguns médicos já estavam devolvendo os plantões. Falando, eu não vou fazer porque eu não vou receber. E é um direito deles. Ninguém vai trabalhar de graça também, né? Então, se você tem uma lei fixando o valor do plantão, se você tem uma lei fixando o valor do subsídio, você espera que você receba por isso quem exerce essa profissão, quem exerce essa atividade. E na medida em que você não está pagando por conta de uma dificuldade legal, obviamente que ele não é obrigado a fazer isso. Então, ele está devolvendo. Estavam devolvendo os plantões. Nós temos aí casos de médicos já saírem do município de Três Lagos, pedirem exoneração do concurso que foi feito. Do último concurso, 40 e poucos médicos, acho que foram 42 ou 43, tomaram posse e 10 já pediram exoneração por conta da questão financeira. Então, é uma situação que você tem que fazer a gestão. E a única maneira de você gestionar isso é aumentar a remuneração deles. Pois é, porque é uma área que você leva tempo para se formar, requer uma dedicação, estudos constantes. A gente sempre fala, quem estudou merece ser bem remunerado, né? É pela profissão até para servir de incentivo para as outras pessoas. Não tem por que a pessoa ser um médico ganhar, né? É assim como outras profissões, porque isso também é válido para professores, né? Além do que é um serviço público essencial, né? Que está à disposição da população. E nós não vamos deixar a população também privada desse serviço. Como disse para você, é essencial e faz parte, inclusive, uma política pública que causa aí uma repercussão muito grande em qualquer problema que existe. Então, assim, nós iríamos agravar, né? A situação... O pessoal reclama que a saúde pública de Três Lagoas não está boa. A leitura que eu faço é completamente diferente. Mas respeito a opinião contrária, para mim, que vemos a situação dos outros municípios, Três Lagoas está numa situação muito confortável, as unidades de saúde todas novas, profissionais, concursos de profissionais para preencher toda essa demanda. E essa situação financeira era necessária para você manter o nível de qualidade do serviço de saúde do município de Três Lagoas. Pois é, a gente viu aqui nos últimos anos, houve um aumento no número de contratações, concursos públicos, inclusive, para essa área médica da saúde, né, doutor? Sim, exatamente. Então, foi feito todo um trabalho para colocar a saúde em Três Lagoas numa condição cada vez melhor. E se você não resolver o problema financeiro, isso acaba sendo comprometido, isso acaba sendo jogado no ralo. Então, esse é o ponto de discussão, esse é o ponto principal que levou o município a fazer, a solicitar a Câmara, e a Câmara entendeu, né, porque é dela a prerrogativa de fixar os subsídios, levamos essa demanda à Câmara, os vereadores entenderam e aprovaram esse projeto de lei. É que se fala que teria que ser para a próxima legislatura, que não teria esse problema, como foi o caso dos vereadores, né, os vereadores também aprovaram o reajuste, né, o aumento no subsídio, só que para a próxima legislatura. Do prefeito também não teria que ser, então, para a próxima legislatura? Essa é a divergência jurisprudencial que nós estamos enfrentando. Então, assim, você tem decisões, né, jurisprudências formadas no sentido que tem que preservar o princípio da anterioridade. Só que há também decisões dizendo que cabe a lei orgânica do município estabelecer os critérios de fixação e condições do subsídio do prefeito, tá? Então, essa é a discussão jurisprudencial que foi apresentada à doutora Lini e depois ao Tribunal de Justiça. A doutora Lini entende de uma forma, né, fez juízo de convencimento fundamentado aí na questão da anterioridade, enquanto o município entende que caberia a lei orgânica estabelecer e, na medida que ela não estabelece, você permite aí reajustar o salário do prefeito e do vice-prefeito. Ela não impede, né, não há impedimento específico com relação a isso. Exato. E agora vocês estão confiantes, doutora, porque é uma liminar, né, que foi garantida a favor do município e ainda precisa ser julgado o mérito. Vocês estão confiantes para que o mérito também seja favorável ao projeto de vocês? É, nós, agora, o julgamento de mérito não será feito só pelo desembargador relator. Agora existe uma turma, são três desembargadores, e estamos confiantes que o Tribunal de Justiça, que essa turma entenda a necessidade do município e escolha nessa divergência jurisprudencial aquela que pode manter os subsídios na faixa atual.